Olá pessoal, aqui é o Márcio Okabe e nós vamos gravar agora uma aula muito bacana de Powtoon. Vamos utilizar a opção de você utilizar um roteiro. Você já tem uma história em mente? Então eu vou escolher esta história que ele te dá uma opção de roteiros. E o roteiro é uma das partes mais importantes de qualquer apresentação, seja ela um vídeo, uma apresentação em PowerPoint, em Prezi ou um discurso que você vai fazer. E aqui o Powtoon te dá opções muito bacanas de visual. Daria para a gente ficar aqui uma hora só escolhendo o tipo de visual que você prefere. Eu vou começar pelo Modern, eu acho que é bem bacana esta opção. E ele te dá uma opção básica. Na verdade, como eu já tinha navegado, ele já saiu aqui do Basic. Mas geralmente ele entra aqui no básico, que é a introdução, um problema, uma solução e um call to action. Mas é muito importante vocês verem as opções. Ele tem o Education, o Personal e o Work. E eu vou escolher aqui a opção do Sales e Marketing. Que, naturalmente, o objetivo deste vídeo que eu vou criar é exatamente falar sobre a importância dos vídeos na estratégia de marketing. O vídeo marketing hoje é fundamental. Então você tem aqui as opções. Faça uma afirmação, tem a introdução, faça uma afirmação, descreva o problema, diga os benefícios, a solução e o call to action. Então, só que tem um detalhe. Se eu simplesmente começar a fazer, não é tão simples. Então vamos clicar aqui no Add a Intro. Faça uma introdução para vocês verem como que é a interface do Paltun. Ele te dá várias opções aqui para você fazer a introdução. Então essa interface de Storyboard do Paltun é fenomenal. Então vamos escolher aqui uma introdução. Deixa eu ver qual que eu escolho para a gente não perder aqui muito tempo. Eu vou escolher essa primeira mesmo, essa segunda, na verdade, aqui. Então eu vou escolher essa opção. Então note que bacana, ele já coloca a introdução. Faça uma afirmação. Então você vai escolher qual afirmação você vai fazer. Geralmente, a afirmação é você dar dados estatísticos. Eu vou mostrar agora aqui um mapa mental que eu já fiz previamente utilizando o MindMaster, que é uma ferramenta de mapas mentais online que eu adoro. Acho que eu devo ter mais de, sei lá, 500 mapas mentais aqui. Então aqui eu já dividi. Afirmação, benefícios, problema e solução. Então aqui, olha que interessante. Eu já tinha selecionado colocar quatro frases na afirmação com estatísticas. Geralmente a afirmação traz estatísticas. E se eu olhar aqui, olha que interessante. Eu tenho várias opções com estatísticas. Então eu vou escolher essa aqui que traz quatro opções. E assim a gente vai descrevendo o que a gente quer. Agora aqui tem um problema. Então eu vou verificar o que eu tinha colocado como problema. Acho que eu pulei aqui, mas não tem problema. E aqui eu tenho o que eu coloquei de problema no meu mapa mental. Então vamos voltar lá. Aqui a maioria das empresas ainda investe tempo e dinheiro no site. As empresas não possuem área de vídeos. Eu fico péssimo no vídeo. Eu escuto muito isso das pessoas. Então vamos lá. Voltando aqui, eu já escolhi statements. Ah tá, eu só inverti a ordem. O benefício vem depois do problema. E aí você escolhe o problema. Então eu posso pesquisar aqui. Como é aqui, eu vou escolher o seguinte. Aqueles são pensamentos. Então eu vou pegar aqui, esse rapaz aqui pensando. Então tem muito a ver com a ideia que eu pensei aqui. As pessoas pensando. E quais são os benefícios? No Facebook, os conteúdos geram mais engajamento. Em vídeos, páginas que possuem vídeo aumentam o tempo de permanência. Aqui é um material da Rock Content. Aliás, uma dica. Todas essas setinhas aqui no Mindmaster vai para o link. Eu fiz uma seleção super bacana aqui de conteúdo. Super bacana. E essa seleção está aqui no meu Pinterest. Para quem não conhece, eu fiz um... O Pinterest é um canal que você pode guardar conteúdos bacanas. Eu estou criando um canal só de vídeo marketing. Mas vamos voltar lá então. Aqui são, de novo, a parte de benefícios são frases com estatísticas. Então agora aqui no benefício, eu vou escolher. Deixa eu ver. Dessa vez eu não tenho como eu gostaria de frase com estatística. Mas não tem problema. Olha que legal. A gente pode também escolher outros aqui. Eu não preciso escolher só isso. Eu vou pegar o seguinte. Intros. Não, não é intro não. Eu vou pegar outros aqui. Eu gostei daqueles que tem estatísticas. Eu achei melhor para essa situação. Bom, não estou achando agora. Então vou escolher qualquer um aqui para a gente não perder muito tempo. Tá, gente? Vou escolher esse aqui mesmo. Depois a gente troca. Vocês vão aprender tudo isso. Então apresente a solução. E aí começa a entrar, logicamente, a solução. Vídeos, faça você mesmo. Vídeos animados. E descubra o videomaker dentro de você. E logicamente é a proposta de colocar o Paltun, né? Propaganda do Paltun. Então eu vou colocar a solução. Então deixa eu ver se eu coloco aqui good idea. Ah, eu vou pegar isso aqui. Boa ideia. Então aqui tem uma cara de solução. Tá vendo? E o call to action, que é a venda. Então eu tenho que chamar para a venda. Qual é a venda? A venda aqui no meu mapa mental é... Faça o Paltun porque ele é de graça e faça o curso do Márcio Okabe. Tem o meu curso online de Paltun. De vídeos com animados. Então deixa eu ver. Qual que ficaria bacana aqui. Talvez esse aqui. Acho que esse é legal. Porque o Paltun é mais fácil. Logicamente muita coisa é mobile hoje. Mas eu vou escolher esse que traz o computador. Então isso aqui seria legal. E aí eu clico em continue. Só que pessoal, para não ficar muito longo essa aula, esse vídeo. Até porque essa própria aula que vocês estão vendo eu vou publicar nos meus cursos online. Então eu vou clicar em continue, mas eu vou fazer outra aula mostrando agora como que a gente realmente vai editar. Então essa primeira etapa foi a etapa de storyboard, que é do roteiro. Eu acho que é muito importante essa parte do roteiro. No meu curso de apresentações eu falo muito da importância de definir um bom roteiro. E agora é a parte de começar a editar. E aqui vocês tem a tela de edição. Está carregando aqui a interface de edição do Paltun. Enquanto carrega aqui eu vou mostrar alguns posts que eu tenho no site da SBAP. SBAP é minha empresa, a Sociedade Brasileira de Apresentações Profissionais. Então eu tenho alguns posts onde eu vou utilizar algumas imagens. Como utilizar boas imagens em apresentações. Aqui eu tenho esse post bacana. Eu tenho aqui como editar vídeos no celular. Esse é outro ponto muito legal. Esse software Filmora é muito bacana e gratuito. Eu utilizo no celular e utilizo no notebook. E aqui a parte de criação de vídeos. Aqui é uma parte que eu quero muito colocar dentro da SBAP. A parte de criação de vídeos, mas vídeos mais legais. Agora que eu dei a enrolada, vamos ver aqui se carregou a interface. Lembrando que agora é a finalização dessa aula. E a gente vai ter continuidade na próxima aula. Pronto. Agora aqui, olha só. Carregou a interface. Então na próxima aula a gente vai ver como editar. E o Paltun é muito esperto. Teve alguns itens que fazem parte do plano premium. Então ou você faz o upgrade para o Paltun. Com certeza vale a pena se você for agência, profissional de vídeo. Ou empresa que vai usar vídeos constantemente na sua estratégia. Ou você remove os itens premium. Então na próxima aula a gente continua. Pessoal, um abraço. E se inscrevam no canal do YouTube. Se vocês estiverem vendo no YouTube. Façam inscrição no curso. Se vocês estiverem vendo isso no curso. E comentem e compartilhem com amigos. Até a próxima aula.